Música Presidente do Banco Nacional do Comércio Timor-Leste, Hatole Hirakne, vai virar a apresentação com o sistema crédito suave para o ex-prisioneiro Cira e o edifício CNC para a lida dele quinta semana. Presidente do BNCTL informa, o banco refere a condição atuando o crédito para o empresário Cira, onde desenvolve a economia e o Timor-Leste o mecanismo no requisitos para o sistema crédito nebe, láhanesam. Presidente do Banco Nacional do BNCTL, e o patrimônio da Banco Nacional do BNCTL, e o patrimônio do BNCTL, e o patrimônio da banca, e o patrimônio do BNCTL, e o patrimônio da banca, o crédito suave nebeca aprovaram propostas, 47 propostas e o valor 549 mil dólares e 23 pessoas felizmente beneficiadas, 24 pessoas beneficiadas do nosso crédito agora atual. Empresário timorano Jorge Manuel de Arauzo Serrano, o governo atuqueria condição do ex-prisioneiro Sira e também temos que ter no processo de congresso. Nós temos que lembrar com o secretário geral que isso é um problema rádio. Nós temos que ter uma conferência de laboratório, de rumah, e também a comandante de Rekleman ou o ministro de asuntos de veterans. Nós não temos que ter um problema rádio, que é um problema rádio. Nós temos que ter um problema rádio, que é um problema rádio, que é um problema não tem que sair para toda a estrada, nessa luta, não luta para toda a estrada. Pode ser o que está aí e a sociedade afeta muito o que está muito que sente essa situação dolorosa, a situação não se sente afetada. O problema aqui também. Né passado, e agora, o presente e o futuro está muito comandante o concreto, suave, e nós, o fundo do capital veterano, os tempos, a gente, o seu irmão, também, comandante, e nós temos que ter um problema e nós temos que desenvolver rádio, todas as outras, nós temos que ter adeus, todos os que contribuem, nós temos que contribuir para para o futuro melhor. Obrigado.